Oi pra todos! Neste sábado o vídeo vai ser o review de um par de cigarro e uma bebida. Só que quem vai sugerir esse par são vocês, os membros do Projeto Mr. Charuto. Pra fazer essa sugestão é muito simples, basta fazer um comentário indicando o charuto e a bebida que vocês querem que eu fume e beba. Aqui no YouTube. Se você tiver assistido esse vídeo no Instagram ou no Facebook, corre lá no YouTube, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez e comente sugerindo o seu par preferido. O que eu vou pedir pra vocês levarem em consideração é o fato que eu não bebo vinho. Então, infelizmente, não vai dar pra vocês indicarem vinhos. E eu vou escolher o par que eu achar mais legal. O critério vai ser o meu mesmo, a minha preferência. Então espero vocês todos sábado agora já com o primeiro par dentro desse novo formato. Até lá, fumem bem! Transcrição e Legendas Pedro Negri